Oi, eu sou a Monique, tenho 34 anos. Sou oposta da equipe do Sesc Flamengo, sou carioca. O vôlei entrou na minha vida quando eu tinha 12 anos. Comecei na escolinha de vôlei do Fluminense, depois eu fui jogar na equipe adulta do Macaé, depois eu participei de várias equipes, Praia Clube, Rio de Janeiro, aí saí, aí voltei, e agora estou fazendo parte da equipe do Sesc Flamengo. Essa volta para o Flamengo tem sido muito gratificante. Eu sou carioca, então voltei a morar no Rio de Janeiro, voltei a estar perto da minha família, e voltei a fazer parte da equipe que eu comecei lá atrás. Já é a minha oitava temporada vestindo essa camisa. A gente sabe dessa responsabilidade, do tamanho do time, e eu espero dar o meu melhor, fazer o meu melhor dentro de quadra, e trazer muitas alegrias, que é o principal objetivo, assim, como atleta, que eu quero retribuir todo esse carinho, que eu tenho recebido desde a minha volta para o Sesc Flamengo. É, então, é a primeira vez que eu vou jogar num time que tem essa representatividade tão grande, né? Então, ainda mais sendo o Flamengo, que é um time muito grande, a cobrança é muito maior, então a responsabilidade aumenta. Então, eu comecei com a minha irmã gêmea, né, a Michele. A gente sempre fez tudo junto. Ela ficou do meu lado esse tempo todo, mas a minha família, meu pai e minha mãe, sempre estiveram ali nos momentos bons e ruins que acontecem durante a carreira, apoiando e não deixando a gente desistir e dando força para a gente seguir a nossa carreira como profissional, e deu certo até hoje. Estou muito feliz por isso. É até engraçado falar isso, mas quem me inspira muito é a Michele. Ela me inspira demais, ela me ajuda muito, e a gente tem essa troca por ser irmã gêmea e estar fazendo a mesma profissão. A gente conversa muito sobre vôlei, acho que eu não deixo de falar com ela um dia, e realmente, por tudo que ela passou e tudo que ela fez durante a carreira dela, ela me serve de inspiração o tempo inteiro. Tento ter bastante impulsão, porque eu não sou tão alta para a minha posição, né, como eu falei. A posição de oposta exige muito ataque, aquela jogadora de força que vai ficar definindo bola o tempo inteiro. Então, eu tento equilibrar um pouco mais com a minha impulsão e com a habilidade. Eu não sou aquela jogadora que vou dar por cima do bloqueio, mas eu vou tentar fazer uma jogada inteligente, uma jogada bonita, mas o ponto vai ser feito igual o delas, e habilidade ao invés de só vir na força. Essa é a minha característica. Do Jiba, né, que era um atleta que eu vi, ele foi um fenômeno, assim, ele se destacou e ele não era tão alto. Eu sempre escutei que o Jiba não era alto, não era alto. A vida inteira eu escuto que eu não sou alta, que eu não sou alta para a minha posição, então eu tenho sempre que buscar inspirações em jogadores com essa mesma característica. E eu via que ele saltava muito, e ele equilibrava a altura saltando com a impulsão dele. Então isso me inspirou e é o que eu busco levar aí para a minha carreira. Às vezes a gente não está vivendo um bom momento tecnicamente dentro de quadra, a gente acha que não sabe jogar vôlei, então já passa um bando de coisa na cabeça. Mas com o apoio dos pais, com o apoio da minha irmã, com o apoio das meninas da equipe, da própria comissão técnica, a gente consegue passar por esse degrau aí, mas eu acho que todo atleta um dia na vida pensou em parar de praticar aquela atividade dele, porque o alto rendimento exige a gente estar 100% todos os dias, e o ser humano não está 100% todos os dias. Eu diria para elas não desistirem, porque não é fácil, o alto rendimento exige muito fisicamente, tecnicamente, e é um caminho longo, então não pode ter a primeira pedra elas já pensarem em desistir, porque você tem que insistir, na verdade. Muitas pessoas vão falar que você nunca vai chegar na seleção brasileira, que você nunca vai ser uma jogadora profissional, só que se você quer ser o seu sonho, se você quer viver daquilo, se você quer realmente construir uma carreira profissional longa, você não pode desistir. Eu gosto de ir para a praia, relaxar, é uma das coisas que eu preciso fazer, eu sinto falta desse momento, e gosto de estar com a minha família e com as minhas irmãs. Ah, eu acho que, por eu ser gêmea, as pessoas comparam muito uma jogadora com a outra, só que a gente, dentro de quadra, tem uma diferença. A Michelle sempre foi ponteira passadora, eu sempre fui oposta, então as pessoas o tempo inteiro comparam a jogadora. Ah, por que uma está fazendo isso, a outra está fazendo aquilo, uma está pontuando mais. Então, o que eu acho que as pessoas não sabem é isso. A gente é igual fisicamente, mas a gente é muito diferente dentro de quadro. Então, quem entende do vôlei, vê essa diferença, mas às vezes a maioria, que só vê duas jogadoras iguais, existe esse tipo de comparação, que muita gente... É coisa de gêmeo, né? A gente nasceu, então para sempre vai ter aquela comparação, mas é uma coisa da minha história que eu quase nunca falo, mas é que realmente a nossa posição é diferente, para quem entende, e de repente as pessoas veem e a gente escuta muita coisa, né? Mas da minha história é isso. Então, eu sempre admirei meu pai por ser fisioterapeuta e cuidar das pessoas. Eu tenho um pouco esse lado de querer cuidar. Antigamente, quando perguntavam, eu falava que eu queria ser fisioterapeuta também, mas aí eu segui no vôlei, então acho que eu seria fisioterapeuta. Eu admiro muito essa profissão. Meu sonho é jogar uma Olimpíada, representando o meu país. Então, meus objetivos como atleta são sempre os melhores. Eu quero estar 100% disposta a ajudar a equipe. A gente está treinando bastante, muito forte. E alcançar todos os títulos, chegar nas finais e conquistar o máximo de títulos que a gente conseguir. E, como eu falei, dar alegria aos torcedores. Fala nação, eu espero essa temporada retribuir todo o carinho que eu tenho recebido. Dentro de quadro também vou dar o meu melhor, dar 100%. A gente está sempre se dedicando. E quero trazer muitas alegrias. Espero poder contar com a torcida de vocês para a gente ouvir realmente essa torcida maravilhosa que é a torcida do Flamengo, que é tão grande. E espero retribuir tudo em troca dentro de quadra. Um beijo.